Ana, no meu tempo, que já estou chegando aí na minha idade quase, eu iria dizer, e no meu tempo de faculdade também, que adolescente, síndrome de Peter Pan, mas hoje eu tenho percebido que está mudando um pouco, os termos estão mudando, podemos dizer, adolescência estendida. O que você diria sobre essa adolescência estendida? É interessante isso que você está falando, porque está se questionando até mudar a faixa etária para classificar a adolescência. Outro dia eu li um artigo que já estava pensando em dizer que a adolescência vai até 24 anos. Isso me chamou muita atenção, porque é um fenômeno geral. Não vai acabar acontecendo, já estão com dificuldade de crescer, e aí vão achar que com 24 anos eu tenho que estar entrando para a faculdade, tenho que começar a querer trabalhar. Não, você vê o seguinte, essa geração, a geração mais nova tem uma grande dificuldade de sair da casa dos pais. Os pais hoje sempre estão falando, meu filho tem 30 anos e ainda está dentro da minha casa. Eu conheço um casal que tem um filho que ficou casado durante 6 anos, ele se casou, a namorada, quer dizer, a esposa morava com os pais e ele morava com os pais. Eles não vincularam que casar significa ter uma casa, ter uma vida, ter responsabilidade. Quem casa quer casa. Antigamente. Antigamente. Porque me parece que as pessoas não estão querendo. Mas por quê? Tem um fenômeno que eu acho bem interessante, a geração de pais que hoje estão com esses filhos, que estão aí entrando na vida adulta, é uma geração que veio de um discurso muito assim, eu não quero que o meu filho sofra tudo aquilo que eu sofri, né? Então eu vou dar tudo que eu não tive, eu não quero que ele sofra nada, nenhuma frustração, o que é muito ruim. Então você vê pais falarem, meu filho é meu mundo, meu filho, como se a criança... Bota ali dentro de uma redoma de vida. E eu me lembro de uma vez, conversando com o Isami Chiba, ele dizia assim, Ana Beatriz, no meu tempo, e na educação japonesa, o melhor bife, quando chegava a comida, ia para os mais velhos, para os pais. As crianças não eram privilegiadas, hoje as crianças são imperadores, né? Porque o pai e a mãe, meu rei, meu lindo, meu maravilhoso. Eu acho que por um lado, isso é muito bom, a gente abriu o diálogo, as crianças hoje têm um acesso muito maior, têm uma relação muito mais fluida com os pais. Mas por outro lado, a gente perdeu essa coisa do ser humano que precisa ser frustrado, que precisa chorar, ter dores, porque isso vai, como é que eu vou dizer, abrindo novos caminhos no cérebro para que aquela criança possa se tornar um adulto, um adulto capaz de enfrentar as frustrações que virão. Não adianta, porque os pais falam assim, eu não quero que ele sofra, mas a vida vai fazer ele sofrer. Quando um adolescente está chorando, em vez de falar de não chora, deixa ele chorar. Ouve o porquê que ele está chorando. Você está falando uma coisa, eu lembrei, no ano passado eu fui dar uma palestra numa escola e aí eu costumo sempre conversar com os diretores, com os coordenadores, qual o tema, o que eles estão precisando ali. E eles pediram assim, a gente quer fazer uma reunião para os pais. E era uma escola de educação infantil e eles estavam muito preocupados porque eles queriam que eu falasse um pouquinho mais sobre essa autonomia, porque eles estavam mudando as fases na escola, mas assim, os pais estavam muito preocupados. Ai, mas quem vai trocar a roupinha dele? Como que ele vai ao banheiro? Então assim, você está falando isso, eu estou começando a pensar. Tem um pouco disso também, dessa culpa dos pais, né? Sim, que a geração que foi para o mercado de trabalho, em geral pai e mãe trabalham muito, e aí compensam os filhos com coisas materiais ou com excesso de zelo. Eu uma vez estava num congresso com o pessoal do Ministério Público e pessoas brilhantes, e aí nós fomos pegar o avião de volta, estava eu e mais quatro pessoas, e aí todos foram na hora do aeroporto, naquelas lojinhas, comprando coisas para os filhos. E um comprou para a mulher, eu achei bem bonitinho, esse comprou para a mulher, tipo assim, não, eu sempre levo um presente para a minha mulher. Eu falei, é que fofo. E aí teve um outro que chegou, não, só compro para a minha filha. Eu falei, quantos anos tem sua filha? Três anos. Aí ele falou assim, não, mas ela me ama, porque quando eu chego, você precisa ver a festa que ela faz. Eu falei, mas toda vez que você chega, você leva um presente? Ele falou, é. Eu falei, ela está chegando para você ou está comemorando a chegada do presente? Ele olhou para mim, você acha? Eu falei, bom, três anos, eu acho que ela está esperando você com o presente. Se tudo estiver certo, está esperando. Então, assim, essa culpa, porque ele passava a semana inteira em Brasília. Então, ele só ia sexta-feira para casa, quando ia. E aí toda vez que ele chegava, ele avisava que estava chegando. Então, a menina parava e fazia uma demonstração. Exatamente. Aí eu falei, não estou dizendo que sua filha não lhe ama, eu acho que lhe ama. Mas não condicione esse momento de afetividade, que você chegar, você está com ela, a algo material. Porque isso pode confundir. Uma coisa que eu tenho observado, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. E agora você está me pegando de surpresa que meus adolescentes vão ficar até os 24. Não, está previsto. Está previsto. Eu acho que não, eu espero que não. Também acho que não. Mas, assim, uma das coisas que eu percebo é a própria sabotagem que eles começam a criar quando eles percebem que eles estão podendo voar. Eles querem dar esse voo, mas, na verdade, eles criam situações para não sair dali da... É interessante porque esses adolescentes, eles criam discurso que eles querem liberdade. Mas, na realidade, liberdade requer coragem. Coragem, determinação, saber que vai ter sofrimento. Não é livre. Liberdade é um bem muito precioso, tem um preço caro. Então, é muito interessante que eles falam que querem liberdade. Mas, quando você fala, tá bom, então você está livre. Vai, eles não vão. E é tão interessante que eles jogam com isso, porque os pais ficam tão apavorados de não terem o controle dos filhos e justificam isso pela violência ou por N coisas, que eles falam assim, não, não, pelo amor de Deus, você não vai sair de casa. Então, o filho diz que vai sair de casa, os pais reagem como se estivessem assim, vou me matar. Ele não vai se matar e, muito provavelmente, ele nem vai sair. Mas, eu acho, assim, que a gente tem que rever isso, porque eu me lembro que, na minha geração, a gente queria muito morar fora, morar sozinho, né, antes de casar, antes de ter... Exatamente, a gente queria ter essa coisa de alugar um apartamento, montar. Isso tinha um preço muito caro, né, mas a gente estava... Eu, pelo menos, me dispus a pagar. Eu me lembro que, assim, tinha gente que falou, não, mas eu vou comprar um carro, porque eu ficando na casa dos meus pais, eu posso comprar um carro. Eu preferi, na época, alugar um apartamento e viver essa... Experimentar essa vivência, que é fundamental. Que é a gente acostumar, saber o que a gente pode e não pode. É nessa hora que a gente descobre que tem conta, tem condomínio. Primeira vez que eu saí de casa, as contas começaram a chegar, eu liguei para o meu pai e falei, o que é isso? É luz, gás, telefone... Ele falou, todo mês. Então, você tem que saber. Então, eu tomei um espanto, porque eu achava que era uma taxa que se pagava, né. Quando eu fui vendo que a coisa era maior, deu vontade de voltar para casa? Deu. Mas eu tinha uma coisa, tipo assim, não, eu tenho que viver isso. Nem que seja para voltar depois. E foi maravilhoso. Como diz Rubem Alves, no Passarinho Gaiolado, sair da gaiola tem o seu preço. Tem. A liberdade tem o seu preço. Mas eu acho que é muito importante a gente ter que aprender a lidar com os alçapões da vida. Não, não é aquele negócio. A gente teme o voo, mas não tem sensação melhor do que voar. Exato. Então, assim, essa coisa da gente saber que o voo só ocorre se a gente se joga no vácuo. E viver isso, a gente tem que se jogar muitas vezes no vácuo. Então, por exemplo, eu lido com os adolescentes e todas as vezes que eles vão chorar, eu nunca falo para eles não chorarem. Eu quero que eles chorem. Eu quero ser um ombro amigo no choro. Mas se eles estão chorando, eles estão sentindo, eles estão botando cicatrizes nas suas almas, no seu coração, eles estão vivendo. E não existe nada que substitua a vivência. Se ele não for viver, o que vai acontecer mais tarde é que ele vai ter vivências totalmente fora de época. Então, assim, a adolescência é um turbulhão, é que precede a vida adulta? É. E é difícil a dessa. Então, assim, vamos acolher o sofrimento, mas não vamos dizer para o adolescente, não chore, não sofra. Não, ele vai fazer isso tudo. E a gente vai estar lá. Não vamos estender essa adolescência. Não, porque é maravilhoso isso. Porque se você faz a passagem certa, é sinal de que você educou bem. Eu vejo pais e mães falando assim, não, mas ele está tão novo, está indo embora. Eu vou ver, o menino tem 28 anos. Você pensa que está falando de uma criança. E aí eu falo, não, mas olha só, pensa só, tudo deu certo. Como deu certo? Tudo deu certo. Ele está indo embora porque ele se fez na vida. Vocês deviam estar felizes. E eu noto que os pais não entendem isso. Porque a felicidade é do dever cumprido. Você vai até um certo ponto. Depois é da vida. Os filhos não são mais seus. Os próprios pais sabotam isso, né? Também. Mas eu acho que por não ver isso, né? Não, a gente não é vida de sofrimento de ninguém, né? A gente pode ser solidário com os sofrimentos, mas a gente não tem como viver pelo outro. Nunca, né? Exatamente. Nem que a gente seja pai, nem que seja mãe e que ame seus filhos. Sempre. Obrigado. De nada, meu amor. Obrigado.